Sejam bem-vindos de volta. Eu vou tentar tornar essa parte da nossa aula um pouco mais curta, porque, enfim, apenas um pouquinho. Então, agora eu vou falar um pouquinho, nós estávamos falando de cultura e cultura humana e como isso está embutido na linguagem. Nem toda cultura humana, mas a nossa habilidade linguística é uma parte muito importante da nossa natureza humana, por assim dizer, qualquer que seja essa natureza humana. E também a nossa natureza cultural. Então, quando nós tentamos entender a cultura e quando tentamos entender essa capacidade cultural, uma das formas de se abordar isso e fazer essa ponte entre a evolução genética, a evolução cultural e a evolução da cultura em si, é tentar entender a evolução da linguagem. A evolução não das linguagens, mas sim da capacidade lingústica, ou da capacidade de sermos seres viventes linguísticos. E é uma pergunta que já foi discutida pelo Darwin e que foi discutida também pelo Lamarck antes do Darwin, isso do ponto de vista da evolução, e que foi um ponto de discussão muito em voga no século XIX e tanto, eu não me lembro exatamente quando, mas em algum momento durante os anos 1860, a academia francesa baniu esse assunto, porque havia muita especulação e muito pouco trabalho empírico feito e todos tinham uma opinião a respeito desse fato. E eles disseram, não, chega. E aí, por muito tempo, a evolução da linguagem não foi uma área muito ativa na pesquisa, havia sempre uma questão de linguísticas históricas e tal, em que as pessoas comparavam as linguagens e que tinham ideias muito interessantes sobre a linguagem como resultado desse trabalho e tudo mais. E também, claro, havia outros tipos de trabalhos linguísticos, como o do Chomsky, da gramática relativa e tudo mais, e também abordagens funcionais para tentar entender exatamente o que é a linguagem. No entanto, a evolução da linguagem não era um assunto muito em voga até, novamente, os anos 90, quando começou-se a escrever sobre isso. Havia um artigo escrito por Brum, em 90, e seguindo isso, muitas pessoas também começaram a escrever sobre isso. E aí se tornou, novamente, um assunto muito popular. E havia algo também que me interessou, especificamente também aos meus colegas, porque eu me interesso por essa questão da transmissão da informação, e por isso, informação simbólica, que é parte disso, e também a informação linguística é relevante. Mas, como eu não sou uma linguista, eu não posso dominar tudo isso, então o que eu faço é colaborar com pessoas que conhecem um pouco do assunto, isso no nível profissional. E aí eu comecei a trabalhar, nos anos 90, com um amigo, Daniel Dorr, que é um linguista, um profissional, e começamos a pensar sobre essas questões. Então, claro, primeiro, nós estávamos apenas discutindo as coisas, em um café, e começamos a discutir algumas coisas, e aos poucos foi se desenvolvendo num tipo de artigo, de trabalho, enfim, discutindo isso, mas foi bastante interessante, e nós ainda estamos falando sobre isso, de certa forma. Então, eu acho que se nós entendermos a linguagem, ou a evolução da linguagem, nós precisamos também entender uma coisa sobre a cultura, porque, do ponto de vista da evolução, isso é muito interessante e muito importante. Então, o assunto aqui é central para o nosso entendimento da evolução humana. Então, eu agradeço ao Daniel, Marion, enfim, todas essas pessoas, claro. E, assim, a questão que nós começamos a trabalhar, o Daniel e eu, foi sobre como a evolução das linguagens, os processos culturais, se relacionam à evolução dos falantes também dessa linguagem. Como é que essa capacidade se deu? Será que há uma conexão, ou será que não há? Claro, eu posso falar qualquer idioma se eu nascer numa determinada comunidade. Então, eu acho que não tem nada a ver, de forma alguma, com a questão genética. Claro, não tem. As variações genéticas não são relevantes aqui. No entanto, em algum momento, pode ser que tenha havido uma coevolução da habilidade cultural dos genes e tudo mais. E, se sim, o que exatamente aconteceu? Porque nós acreditamos muito, claro, percebemos que o fenótipo vem primeiro, incluindo o fenótipo cultural. E, quanto mais complexo o fenótipo, mais continuidade ele tem ao longo do tempo, mais ele tem a sua própria existência, por assim dizer, sobre a transmissão, e mais importante, então, ele vai ter na história evolucional. Então, é isso que eu vou tentar abordar. É essa pergunta que eu vou tentar resolver aqui. E, quando nós falamos sobre isso, primeiro de tudo, eu devo esclarecer que, embora haja alguns argumentos contrários, nós consideramos a linguagem como um sistema de comunicação. Estou dizendo que há objeções, porque o Chomsky, por exemplo, diz que a questão básica da capacidade linguística é obtida e mobilizada através da comunicação, mas não é um sistema de comunicação na sua origem, é algo além. Mas nós pensamos que é sim. Então, nós presumimos ou nós percebemos a linguagem como uma forma ou um sistema de comunicação e representação. Não apenas representação, mas também de comunicação. E nós pensamos a linguagem não apenas como algo que nós possamos isolar completamente da composição mental dos seres humanos, mas como um tipo de aparatos mental completamente sofisticado e desenvolvido como a mão. E nós esperamos ver essa relação evolutiva entre as linguagens através de outras facetas da mentalidade humana. Então, essa é uma postulação. Então, eu tenho essa postulação, esse entendimento, através de um viés sobre o qual nós podemos formar uma argumentação. Então, não é um módulo mental isolado, para mim. Ele é parte de um sistema muito mais complexo. Muito bem. E com isso, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos fazer perguntas, podemos até abordar as grandes questões da questão evolutiva da linguagem através de vários aspectos. Primeiro de tudo, quer dizer, antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos caracterizar exatamente o que é a linguagem. O que é a linguagem para nós. Então, eu não vou defini-la, porque esse tipo de coisa desafia as definições. Mas eu gosto, ou eu quero caracterizá-la. Eu sou muito mais modesto. Então, eu quero caracterizá-la de uma forma que nós possamos concordar. Nós podemos discordar também, não tem problema. Mas, depois de caracterizá-la, eu devo dizer que nós precisamos fazer todos os tipos de perguntas. Eu não vou responder a todas, porque, claro, esse é um curso específico, então, talvez não caiba aqui. Mas nós podemos dizer que tipo de dinâmica evolutiva está envolvida. Ou como é que isso se desenvolveu? Quais foram as precondições para o seu surgimento? Quer dizer, em algum momento na história dos seres humanos, eles começaram a falar de formas diferentes. Eles se comunicavam, mas eles não tinham o idioma, a linguagem em si. Então, em algum momento, isso começou a se desenvolver. Então, o que nós precisamos para que esse tipo de sistema se estabeleça? Que tipo de propriedade mental as criaturas precisam ter para que esse tipo de sistema se desenvolva? Por quais estágios ele passou? Claro que ele não surgiu completamente formado como um milagre. Geralmente, as coisas passam por mudanças evolutivas. Então, que tipo de mudança aconteceu com essa linguagem? E quando ela surgiu? Surgiu há 40 mil anos atrás, como as pessoas dizem? Ou 60 mil anos atrás? Ou será que surgiu até antes da nossa divisão dos neandertais? Ou como as pessoas sugeriram? Ou foi até anteriormente? Há 60 mil anos atrás? Há um artigo que argumenta que os neandertais que começaram, de certa forma, o idioma, a linguagem. Então, são perguntas importantes e nós precisamos discuti-las também. E também, qual foi o processo seletivo? Por que a linguagem surgiu? Como é que isso surgiu e por que isso é bom? Claro, porque nós não podemos viver sem ela. Claro que é uma coisa maravilhosa e nós a utilizamos para tudo. É multifuncional. Nós podemos usá-la de várias formas. E se pensarmos sobre o estágio mais precoce da evolução, que tipo de coisa aconteceu? Então, qualquer questão dessa pode ser feita sobre isso. E nós podemos também fazer essas perguntas sobre a linguagem. Então, eu busco caracterizar a linguagem como o Daniel sugeriu. Assim, eu quero apresentar o seu ponto de vista. E o ponto de vista dele é de que nós começamos as nossas experiências, ou a forma como nós enxergamos o mundo, e que, de certa forma, é diferente de um para o outro. Nós não olhamos ou conhecemos, concebemos o mundo da mesma forma. Nós somos separados através do que nós chamamos de lacuna experimental. Nós vemos o mundo de formas diferentes. Agora, a comunicação entre nós constrói um lugar comum que nos possibilita compartilhar experiências. E assim, nós podemos compartilhar as experiências de forma direta, através até de sistemas não linguísticos. Por exemplo, eu posso apontar para uma coisa, está certo? E aí, chamar a sua atenção para esse momento, para agora. Ou então, eu posso fazer uma coisa até diferente, que nós, seres humanos, somos muito bons. Nós podemos traduzir as nossas experiências particulares, que é algo que nós temos, que não está compartilhado aqui e agora com vocês. Traduzir isso num código socialmente construído, e que pode ser recodificado numa experiência particular. E é isso que a linguagem faz. É um sistema extremamente incrível, em que todos os tipos de coisas na minha mente, eu posso transmitir para você, e você vai decodificar isso na sua mente e entendê-la. Isso é impressionante. É isso que nós fazemos com a linguagem. Então, há outros sistemas de comunicação que usam outros modos, mas é isso exatamente o que nós fazemos. Agora, esse compartilhamento de informação é o que ele chama de comunicação experiencial, experimental. É o que nós podemos ver aqui agora. Nós temos esse tipo de... Você pode ver esse esquilo aqui, ele faz esse tipo de alarme, um grito de alarme, e aí, quando ele faz isso, outros animais correm. Porque isso, esse código, significa justamente, olha, predador, corram, escondam-se. E aí, esse é um tipo de modo de comunicação que é também muito comum no mundo animal. E há também os tipos de comunicação que nós temos, como, por exemplo, expressões faciais. Nós expressamos as coisas de forma direta através disso, uns com os outros. E nós temos também modos de expressão que, de alguma forma, são representativos, mas que também nos contam uma história do aqui e agora. Então, quando nós temos um ritual como esse aqui, o que nós estamos fazendo é representar de forma icônica uma coisa. Uma representação icônica, por exemplo, da mão. Eu quero... Desculpa, para uma caça. Então, eu quero chamar as pessoas para caçar. Então, nós temos uma dança ali que faz essa representação icônica. Mas a linguagem faz outra coisa, é uma coisa diferente. É um código socialmente construído que precisa ser decodificado. Não tem nada no mundo. Por exemplo, um elefante. Um elefante é uma coisa particular, não há nada igual. Então, é uma convenção linguística. E é isso que nós fazemos. Então, é diferente de outros tipos de sistemas de comunicação, incluindo até outros sistemas de comunicação. O nosso sistema de comunicação não é apenas linguístico, mas nós estamos interessados nesse componente que é linguístico, porque outras coisas são também compartilhadas com outros primatas ou mamíferos. Então, nós queremos entender isso. Claro, essa dança, esse ritual, não é compartilhado com outros mamíferos, mas há, sim, outras coisas que são mais ou menos parecidas, como, por exemplo, os lobos, antes de irem à caça, há um tipo de ritual em que eles começam a se cheirar, eles começam a se entusiasmar, se empolgar, de certa forma. E há vários tipos de interações entre eles, que é muito parecido com situações pré-caça. E, depois disso, eles começam, então, todos já empolgados e emocionalmente entusiasmados, começam a ir para a caça. Mas, como animais, nós temos um sistema muito específico e complexo de comunicação, e é ele que nós queremos entender. Então, nós não abandonamos esse sistema com a linguagem, mas o mais importante da linguagem é justamente essa estratégia de linguagem que é estruturada. E o que a linguagem faz, e que é parte dessa caracterização, é que a linguagem é uma forma de instruir a imaginação. Quando eu digo algo para você, eu estou instruindo a sua imaginação. Estou dizendo, olha, imagine isso, e você imagina. Basicamente, é isso que fazemos. Então, a linguagem é uma tecnologia para instruir a imaginação. É isso que ele diz. E essa é um tipo de caracterização da linguagem através da qual nós começamos. É um tipo de sistema ou caracterização do sistema que nós começamos a nos basear. É um tipo de comunicação através da qual um falante instrui a imaginação do interlocutor. Então, ele constrói significado através de uma convenção social ou de uma convenção construída socialmente. E quando eu falo, eu produzo um tipo de código ou uma lista de coordenadas básicas da minha experiência. E você usa isso como um tipo de andame para imaginar o que eu estou dizendo, para construir um significado nos seus próprios termos. E isso nos permite comunicar através de coisas que vão através do aqui e agora. Eu posso falar com você sobre mim mesma, sobre os meus problemas. E eu posso falar com você sobre uma coisa que você nem sequer pode ver ou saber. Eu posso falar sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Eu posso falar sobre coisas imaginárias, por exemplo. E isso requer um acordo mútuo entre o que comunicar e como comunicar. E a ideia é que, através dessa identificação conjunta de elementos no nosso ambiente e as suas marcações, um nível adicional de significado semântico, digital e social é, então, formulado. Porque as nossas experiências são complexas. Elas não têm um início e um fim. Mas a palavra em si é uma palavra. Ela tem um final e tem, desculpa, um começo e um final. Então, ela é uma categorização, uma categoria, uma obstrução, por assim dizer. E o que nós fazemos com a experiência, quando eu digo, olha, isso aqui é uma cadeira. E quando eu digo para você, isso é uma cadeira. Eu estou retirando algo desse objeto, que é um objeto extremamente complexo. E eu estou dizendo para você, olha, isso aqui é uma cadeira. E você vai identificar isso e várias outras coisas que são similares como cadeiras. E é assim que nós comunicamos. É assim que nós chamamos a nossa experiência desse objeto. Porque, de certa forma, essa comunicação, as palavras que nós utilizamos, são discretas, por assim dizer. São digitais. E quando eu estou falando com você, você está decodificando o que eu estou dizendo. E quando eu decodifico o que você fala, também, isso nunca é perfeito. Sempre tem uma aproximação. E sempre tem um processo também de negociação envolvido aí, para que nós possamos nos entender. Assim, o social e o privado, claro, o privado é sempre privado, mas eu estou negociando. Eu estou tentando explicar para você como é que eu estou me sentindo. O que eu vi, o que eu quero, e assim por diante. Então, essa tecnologia, diz o DOR, tem dois componentes. Ele tem essa paisagem simbólica. Então, de novo, essa metáfora da paisagem vem à tona o tempo todo, porque realmente tem essa influência do Washington, que todos nós compartilhamos. Mas é um tipo de teia semanticamente e coletivamente desenvolvida. E é um modelo simplificado da experiência do mundo, cujos elementos são significados, são símbolos ou palavras, em particular, que são pontos nessa paisagem. Eles têm esses limites, ao contrário da experiência. Eles são digitais e nós criamos essa teia ao seu redor. E, além disso, além dessa paisagem simbólica que nós temos para comunicar, nós também temos um tipo de protocolo da comunicação, que é chamado de gramática, que é um conjunto de regras prescritivas acordadas em conjunto para a regulamentação do processo de comunicação instrutiva, que nós concordamos sobre como nós falamos, como nós comunicamos. Então, não pense sobre a linguagem, por exemplo. Pense em uma tecnologia feita pelo homem ou tecnologia cultural. É exatamente assim que acontece. Há regras para se usar o rádio, por exemplo, para decodificar algumas coisas. O rádio, a televisão, ou qualquer outro tipo de ferramenta de comunicação feita pelo homem. É mais ou menos isso. E este é o protocolo. E também tem umas coisas particulares através da qual nós nos comunicamos e que também se originam da linguística. Assim, o que acontece é que nós temos esse diagrama que dá essa ideia básica da caracterização. E o que nós podemos ver aqui é que nós temos o falante. Vamos supor, eu sou o falante, eu tenho o meu mundo interno, a minha experiência interna, e aí eu envio uma mensagem. E isso é experimental, é particular, não é digital, é meio que holístico, por assim dizer. E aí eu passo uma mensagem. E essa mensagem é semântica, é social, construída socialmente. E aí eu expresso, eu digo algo, eu falo umas palavras, pronuncio essas palavras e mais uma vez, isso é uma convenção socialmente construída, que são ondas de som que entra na sua cabeça. E aí o interlocutor, o ouvinte ouve e você começa então o processo de decodificação, que é pedaços de informação que vão entrando e que são gradualmente decodificadas, tornadas numa mensagem que é semântica e social e que passa a tornar a sua própria experiência. Então eu começo com a minha experiência e depois nós terminamos com a sua experiência, que tudo é mediado por esse processo social complexo. e também por convenções sociais complexas. Muito bem, eu não vou entrar nesse detalhe porque nós não temos tempo. mas há uma sugestão desses estágios da evolução também. Mas eu acho que o que é mais interessante para nós aqui é pensar como esse tipo de sistema de comunicação, que é incrivelmente diferente de outros sistemas de comunicação entre os seres viventes, é o que é necessário. Como é que isso surgiu? Do quê? Então, primeiro de tudo, nós precisamos nos lembrar do seguinte, nós não evoluímos diretamente dos chimpanzés e não foram os chimpanzés e depois os seres humanos. Não, nós precisamos explicar como é que nós, por exemplo, falamos e os chimpanzés não falamos. que é uma nova forma evolutiva de abordar essas questões. Nós evoluímos de outras questões. Quais são as suas propriedades? Não eram chimpanzés? Então, quem eram eles? O que eram eles? E o que nós podemos falar sobre isso? E, com isso, quando nós começamos a pensar sobre isso, nós precisamos também começar a pensar sobre os hominíneos, que não tinham ainda um sistema de comunicação instrutiva como nós temos, mas que tinham a sua organização social, tinham um tipo de cérebro e tinham todos os tipos de capacidade. Era assim, eles eram muito mais avançados do que os chimpanzés, os hominíneos. Então, o que nós podemos dizer sobre eles? O que nós podemos inferir sobre o sistema de comunicação desses hominíneos? Então, foi isso que nós começamos. Foi assim que nós começamos a fazer essas perguntas. Assim, se nós, por exemplo, pegarmos a ideia de que a linguagem é bastante antiga e que eu não acredito na ideia de que, há 40 mil anos atrás, houve um milagre, uma mutação genética que varreu a população humana e que acabou por levar a linguagem. Não, eu sou uma bióloga evolutiva e eu acredito na evolução. Mas, mesmo se algo muito grande aconteceu e que, enfim, isso foi gradualmente, não aconteceu de uma forma única, pronta, isso não acontece na evolução. Pelo menos, é assim que eu acredito. Então, eu não sei, por exemplo, se os homo erectus há 50 milhões de anos falavam ou não, mas eu presumo que os seres humanos na pré-história que se evoluíram nos homo sapiens ou neandertaus, eles tinham algo que não era um sistema totalmente formado, mas já tinham algo que possibilitou algum tipo de comunicação e que é muito mais complexo do que aquele. Então, vamos ver o que exatamente nós sabemos disso há 50 mil anos atrás, 50 milhões. O que aconteceu de fato? E nós sabemos cada vez mais sobre isso. Nós sabemos que nós temos cérebros muito amplos, isso já há milhões de anos atrás, muito grande dentro dessa faixa de homo sapiens. E nós temos por volta de 1.400 cc, eles tinham ainda um cérebro maior até. Ela está falando fora do microfone, desculpa. E nós sabemos disso. Então, o cérebro já era bastante grande e eles tinham ferramentas complexas. E quando eu digo que eles faziam essas ferramentas complexas, eles tinham ferramentas que necessitavam de vários estágios para a sua formação. Não era apenas como os chimpanzés faziam. Não, eles moldavam isso e não é uma coisa muito fácil de fazer. Não, você precisava aprender a fazer. E eles tinham também, me parece, por volta, eles tinham essa morfologia que parece que eles já tinham essa organização vocal que possibilitava essa aprendizagem vocálica. e foi isso que essa análise da anatomia dessas pessoas sugeria. É muito importante porque nós somos os únicos primatas que se comportam como uma ave, por exemplo, no que diz respeito à aprendizagem vocálica. Nós aprendemos assim. E eles viviam em bandos e tinham caças coordenadas e também tinham várias outras atividades coordenadas, pelo menos é o que parece. E, claro, mais uma vez, com base nos registros arqueológicos de sítios que nós encontramos no Oriente Médio e também em outros lugares na África e na Indonísia que sugerem isso. E também muito no Oriente Médio porque os palestinos ali naquela região da Palestina era uma rota de migração ali. Então, havia muito trabalho intenso feito ali e mais de 8 mil anos atrás. Então, parece que eles viviam em grupo com a divisão do trabalho tudo separado. Enfim, eu não sei se isso se espalhou por todo o globo, mas eram bastante sofisticados ali. Colonizavam grandes áreas do planeta, viviam em ambientes oscilantes e imprevisíveis mais do que o nosso. E talvez nós cheguemos a esse ponto de novo através dos próprios esforços. filhos e muito provavelmente, quase com certeza, podemos dizer que possuíam um sistema de criação comunitária dos filhos. Às vezes, avós, tios, etc. Irmãos, etc. E o que é muito interessante e importante porque nós somos os únicos mamíferos que têm esse tipo de criação dos filhos. Mas, entre os primatas, nós somos os únicos que possuem esse tipo de criação comunitária dos filhos. há um ótimo livro por um antropólogo chamado Sarah Hadi, chamado de Mães e Outros. E ela entendia esse fator bastante básico, ou seja, que somos os únicos primatas que possuem esse tipo de criação comunitária dos filhos. E talvez isso tenha um grande significado para a evolução da espécie. isso já aconteceu com os homorettos há dois milhões de anos. Eu digo provavelmente porque alguns argumentos contra, mas não são muito sólidos. Eles tinham uma divisão de trabalho, eu digo que também há algum tipo de evidência para a divisão de trabalho, mas não temos bons registros arqueológicos quanto a isso. Mas parece que sim. Então, eu digo provavelmente e possivelmente, já que eles tinham que cooperar entre si, muitas atividades que exigiam cooperação, por exemplo, caçar elefantes, etc. Principalmente quando não se tem armas atuais, realmente se precisa de colaboração para caçar. e provavelmente havia cooperadores e competição e colaboradores ou cooperadores porque não dava para sobreviver sem cooperadores e boas ferramentas de caça. caça. E caça não depende apenas matar de força física. E se tudo tem a ver com competição, você tem muitos inimigos, você vai ser assassinado pelos seus competidores ou inimigos, a não ser que se tenha cooperação, colaboração. então essa colaboração era muito importante para o dia a dia e para as atividades como caça e todas as outras atividades plantio. E eles tinham rituais, nós estamos e vínhamos até a tinta, esse vermelho, essa tinta vermelha há 400 mil anos atrás. Isso talvez tenha um significado ritual, mas nós não sabemos exatamente, nós não sabemos qual era a estrutura de acasalamento deles. Nós sabemos que há muita plasticidade na sociedade humana até hoje, mas nós não sabemos qual era a estrutura de acasalamento e relações intergrupais, mas sabemos que havia intercâmbios há 130 mil anos de distâncias de 300 quilômetros. Isso também são, essas informações são através de registros arqueológicos. Então, se o sistema de linguagem se desenvolve para um sistema de comunicação já nessa época, então, ela se evoluiu, mas aqui nós vemos humanos, eles não são chimpanzés, vocês veem aqui, eles estão todas as suas atividades, é uma montagem da internet que não é muito boa, bom, mas é muito difícil, essas atividades são muito difíceis, elas têm que ser aprendidas, leva muito tempo para aprender, então, pensem bem, ou seja, então, pedagogia é importante, não necessariamente o aprendizado formal, mas talvez um aprendizado ocular ou por experiências, já era importante, exige muita paciência, também, a esse tipo de fazer esse tipo de ferramenta, vocês sabem que os humanos são pacientes, têm essa característica, mas não os chimpanzés, Sarah Hart tem um livro com uma imagem muito boa, ela diz, imaginem, se você estiver num avião com vários chimpanzés, eles são hiperativos, eles iam estapulando, aí começando a brigar, e alguém com certeza ia acabar sem dedo, mas as chances de você sair desse avião sem problemas são muito pequenas, e aqui nós estamos, nós hoje em dia sentamos num avião por horas a fio, claro que só os israelenses reclamam, nós somos um povo imperativo, mas todo mundo senta comportadinho nos voos, eu tive um voo que houve um atraso, não tinha comida, houve uma revolução dentro, mas geralmente nós somos pessoas pacientes, criaturas pacientes, e os nossos ancestrais eram também pacientes, não como os humanos, mas muito mais do que os chimpanzés, e parece que tudo que nós sabemos desses pré-históricos, eles compartilhavam muitas informações e recursos, e não é só, por exemplo, eu lhe dou uma maçã, eu lhe dou também informações de como encontrar essa maçã, onde estão as árvores, macieiras, perigo, informações sobre perigo, não no momento, mas eu vi um leopardo ali atrás, ou algo no gênero. as ferramentas necessárias, e para fazer essas ferramentas, esses primatas tinham que ter um bom controle motor manual, e temos um ótimo controle motor, a maioria dos humanos, eu não, por exemplo, eu sou uma exceção, mas o controle, meu controle manual é muito melhor do que de qualquer chimpanzé. Então, imitação motora, não só controle motor, mas imitação motora também, tínhamos que imitar essas ações motoras, somos imitadores vocais e motores, e somos muito melhores do que os outros primatas, então, isso que nós sabemos. E as adaptações vocais e outras adaptações que aprendemos, parece que há 500 mil anos atrás, já, essas capacidades de criar ferramentas, já existiam de controle motor, e imitação motora, porque não dá para aprender a fazer essas ferramentas através de uma experiência individual. Experimentos antropológicos foram feitos para demonstrar que leva muito menos tempo um aprendizado de alguém do que sozinho, leva muito mais tempo. E o panorama social dos pré-históricos pode ter contribuído para a capacidade de nos comunicarmos de maneira instrutiva, ou seja, eu lhe instruo de maneira que seja além do que outros animais podem fazer. E me parece que houve uma possibilidade, já vi uma possibilidade de um sistema, de haver um sistema de comunicação muito mais complexo em uma organização social como a humana, com tanta necessidade de colaboração e cooperação e pedagogia e aprendizado, a capacidade de usar, adotar a comunicação era ótima para muitos contextos, para cuidar dos filhos, caça, resolver conflitos dentro dos grupos, etc. Então, o sistema de comunicação era uma vantagem, não tinha só uma função, era bom para caça, para muitas atividades. imaginem, então, esses pré-históricos e que tipo de comunicações eles precisavam, precisavam, eles tinham que se comunicar para poder exercer as suas atividades. Então, por exemplo, crianças pré-linguísticas, nós tentamos analisar como eles se comportam comparando-se com um pequeno chimpanzés. Mike Pomucelo, que é um ótimo psicólogo, tem estudado psicologia de desenvolvimento infantil e, de acordo com o que ele diz, os chimpanzés podem lhe ajudar, ou seja, se eles virem e você se machucou, alguma coisa caiu, eles podem trazer o objeto para você, não tanto quanto crianças. Crianças, quando eles veem que alguém tem um problema e há muitas experimentos que demonstram, eles podem ajudar e os chimpanzés às vezes podem ajudar também. Os chimpanzés às vezes compartilham recursos como alimentos, eles não gostam, não como as crianças, criancinhas, às vezes você dá de comer a elas e elas também gostam de dar de comer a vocês. E os chimpanzés também têm essa capacidade, mas não só isso, um pouco, menos que os humanos. Porém, o que eles não conseguem fazer realmente é compartilhar informações. Eles só demonstram algo está aqui e não ali. Ou seja, eles não têm essa habilidade. E ele diz que esse compartilhamento intencional de informações é único aos humanos, é exclusivo aos humanos e existia antes da linguagem no desenvolvimento, muito, muito cedo. Nós somos altamente cooperativos. Nós falamos que as crianças são egoístas e são, mas são altamente cooperativas. Portanto, todos esses aspectos de compartilhamento de recursos, informações e de ajuda são muito fortes nos humanos. Apareceram na era pré-linguística em todas as culturas e são imunes a encorajamento e também elas são sacrificadas por recompensas. Por exemplo, se você dá uma recompensa para uma criança e lhe ajudar, ela espontaneamente vai parar de lhe ajudar, ou seja, é prejudicado por recompensas. Claro que você tem que de alguma maneira incentivar uma criança, mas se você começa a recompensá-la para cooperar, eles só vão cooperar para ganhar prêmio ou um presente, senão eles fazem de maneira espontânea, porque eles gostam naturalmente de cooperar. Nós podemos ver. então o início com o chimpanzé, mas só as raízes, ou seja, é muito básico. E agora eu gostaria de falar na próxima aula, ou seja, emoções socialmente reguladas e a elaboração da memória e a evolução da memória episódica com base em palavras. eu vou falar mais a respeito disso amanhã. Eu vou falar de novo dessas precondições, mas eu quero que vocês se lembrem desses pontos. Eu quero falar um pouquinho a respeito de como a evolução da linguagem ocorreu, de que maneira ela se deu. e eu quero sugerir que a linguagem começou apenas começou a evoluir como alfabetização, ou seja, como uma ferramenta de comunicação, porque temos que começar em algum tempo nossa evolução. Então, vamos começar de 500 mil anos atrás. algum tipo de forma de comunicação preliminar. Pensem. Eles se comunicavam. A comunicação não era perfeita, não é da nossa maneira, mas se comunicavam. e tinham alguma capacidade de apontar objetos e dar nomes e talvez protocolos preliminares e simples, talvez frases curtas, não sei direito, não importa. Talvez eles falem com gestos, cantos, falassem. Eu não sei como era, mas algum tipo de comunicação e algum tipo de sistema de comunicação preliminar de alguma forma. E agora nós pegamos esse grupo e começamos a evoluir culturalmente com o alfabetismo. Inventamos uma tecnologia de comunicação e aprofundamos a tecnologia e ela se aprimora. Mas é claro que quanto mais palavras nós temos e quanto mais complexo o protocolo, as coisas ficam difíceis. É difícil se lembrar de várias palavras para esses pré-históricos. E talvez é difícil, por exemplo, se você não usa palavras o suficiente, aí é uma mensagem ambígua que pode ser perigoso. então, quem tem dons genéticos melhores de usar a linguagem será selecionado e serão melhores comunicadores. E as pessoas que se comunicam melhor com palavras e podem decifrar significados vão ter uma vantagem porque a tecnologia se desenvolve e as demandas cognitivas humanas também se desenvolvem. Não há um processo linear. Claro que se encontra várias maneiras de se utilizar. Claro que há truques culturais para vencer, solucionar os problemas, mas com a evolução cultural há mais demandas nos seres humanos ou mais exigências humanas. então, nós sugerimos essa ferramenta de comunicação que se transmite, se diversifica. Pensem na tecnologia atual, novos telefones celulares, etc. Cresce em tamanho e eficiência e se diferencia de outras formas de comunicação. Ou seja, ela é aprimorada, ela permanece como a ferramenta autônoma. Claro que não é completamente autônoma, porque vários elementos da nossa comunicação estão relacionados à comunicação mimética, mas é diferente. Desenvolve uma estrutura interna, isso tudo acontece culturalmente e como a maior parte da tecnologia humana durante a evolução será parcialmente assimilada geneticamente. E as variações genéticas que suportam esse tipo de tecnologia, que eram importantes para a vida social desses pré-históricos, seriam selecionadas. então a tecnologia é muito importante. E era um tipo de tecnologia, claro que não eram telefones celulares, mas eram tecnologias que eles desenvolveram e eram relevantes a todos os aspectos de suas vidas, do cuidado a crianças até atividades mais complexas. Desenvolvimento, desculpe, infantil, não cuidado de crianças. faz sentido que haja evolução genética que siga a evolução cultural. Essa é a nossa abordagem. O que nós dizemos é que como o alfabetismo durante o tempo histórico, a evolução da linguagem envolvia alterações socialmente aprendidas, além de ajustes e melhorias em comunicação e sinais de comunicação, que se formaram durante a evolução cultural e histórica e envolvia pontos complexos e, às vezes, também perdas e ganhos. Durante esse processo, os falantes individuais estavam sempre solucionando novos obstáculos de comunicação. Durante a... Antes, a pré-linguagem já era diversificada e já tinha uma própria estrutura interna. E muito do que aprendemos a respeito da evolução cultural, sabemos que muito pode ser alcançado ou realizado através só da evolução cultural, mas nós não sabemos se somos realmente diferentes de outros primatas nesse aspecto. Com certeza, somos diferentes dos nossos pré-históricos há 500 mil anos atrás. Então, essa evolução cultural deve ter sido acompanhada por uma evolução também genética. mas eu gostaria de enfatizar que muito pode ser feito com esse aspecto, entendido com esse aspecto de evolução cultural. Há robôs e outros modelos de inteligência artificial que recebem regras e programações e, sem muita informação, eles desenvolvem o seu próprio sistema de comunicação, que é surpreendente através do reforço da seleção da comunicação que dá certo. É incrível o que pode ser feito com a evolução cultural. Mas, claro, que há limites, limitações também. Então, a sugestão é a seguinte, sugere-se que deverá ter havido algum tipo de assimilação genética e a que não sacrifica muito a plasticidade, ou seja, que facilita o aprendizado, mas o aprendizado ainda não se torna automático, porque ainda precisamos de novos elementos para aprender coisas novas. Não pode ser completamente instintivo. Nós precisamos ter algum tipo de melhoria dos sistemas. ou seja, esses sistemas têm aprimorações, melhoram, mas eles não se tornam completamente imediatos. Então, a ideia é de assimilação genética. Sugerem-se que, por exemplo, o que vocês veem aí é resultado de assimilação genética. Desculpa, desenvolvimento de calo é porque as pessoas caíam em pedras e locais sólidos e é importante porque quando você desenvolve calos, você não se machuca muito. Então, é isso que Warrington sugeriu em 92. E o que ele fez, a sugestão dele é que podemos pensar na genética. Ou seja, podemos ter um estímulo do ambiente, talvez, por exemplo, cair no chão, talvez um estímulo, ou seja, a exposição a um sistema complicado, complexo de comunicação, e o resultado é que o desenvolvimento segue uma via diferente. Aqui é o estímulo do meio ambiente. Aí temos uma assimilação genética que, devido a várias, que facilita essa nova via de informação, ou há uma grande mutação desse ponto facilitador. Talvez que haja uma ótima mutação que nós possamos descobrir. Ela está falando fora do microfone. Há poucas mudanças genéticas, mas essa foi a ideia dele. Ele disse que a assimilação genética é muito comum na evolução adaptiva e também comum na evolução da linguagem. Ou seja, assim que ocorreu a evolução da linguagem. Isso ele sugeriu em 1976. Bom, esse tipo de assimilação genética acontece se as condições de desenvolvimento são recorrentes, muitas gerações, e uma acomodação fenotípica mais eficiente for beneficiar, ou seja, com aprendizado e plasticidade, podemos aprender mais, podemos fazer mais rapidamente, mais eficientemente, com menos erros, melhor, mais vantagens. E se essas condições são respeitadas, aí teremos assimilação genética e aí, nesse caso, teremos uma melhor acomodação fenótica. Ele fez experimentos para demonstrar a ideia dele ser um experimento que ele fez com a drossófila. Ele pegou a drossófila selvagem de uma população selvagem e geralmente ela tem duas asas. Esse é o fenótimo comum. Não se encontra ou muito raramente esse tipo de espécie com quatro asas e eles expuseram os óvulos a ether vapor durante períodos sensíveis. O resultado, não todo, mas por volta de 30% dos indivíduos desenvolveram quatro, ou desses seres, quatro asas que se chama de fenótipo de quatro asas. Ou seja, ele criou duas linhas, uma que desenvolveram e outra que não desenvolveram. E ele criou dois grupos de insetos. Ele pegou essas moscas, ele acasalou e pegou os óvulos e 50% dos óvulos ele expôs ao vapor e 50% não. E só as que foram expostas desenvolveram esse fenótipo bitorássico. Se não, não. Então, e ele também selecionou as que desenvolveram e havia mais que o 40%. E aí, e ele fez de novo e de novo e de novo. Depois de 20 gerações, então, ele começou a ver esse tipo de fenótipo aparecendo também nos óvulos que não tiveram essa indução. Isso foi uma assimilação genética. Então, o que ele fazia era selecionar a habilidade para responder a esse vapor até que esse limite fosse cruzado e aí, então, quando isso foi formado, isso levou ao desenvolvimento também na falta desse vapor. Foi mais ou menos isso que ele fez. E aí, para que isso não fique num exemplo abstrato, eu vou dar a vocês um modelo bastante simples que mostra o que pode acontecer. Isso aqui não é um experimento de vida real, por assim dizer. O número de genes era muito mais alto e era muito mais complicado, mas o modelo te dá uma ideia. que ele fazia bastante um modelo um modelo que não se chama e que ele uma ideia de uma ideia que ele tinha um desejamento um ano que ele fazia uma ideia plausível para que ele